O caso agora que vem ali da região do Litoral Norte, uma abordagem policial em Camboriú e uma pessoa morreu. Pedro Mariano tem o detalhe no Cidade. Exatamente, esta ação que resultou na morte do suspeito de 22 anos aconteceu na noite desta segunda-feira. Segundo a polícia militar, o homem estava em uma motocicleta transitando pela avenida João Acácio Simas, no bairro Conde Vila Verde, em Camboriú, quando foi abordado pelos PMs. Ao desobedecer a ordem de parada, o jovem sacou uma pistola e tentou atirar contra os policiais, que acabaram reagindo. O SAMU constatou o óbito no local e nenhum policial ficou ferido. O rapaz de 22 anos era natural do Paraná e estava foragido do sistema prisional e comandado de prisão ativo. Além disso, ele foi identificado por ser integrante de uma organização criminosa. Ainda segundo o APM, ele tinha 27 passagens registradas por tráfico de drogas, furto, desacato e falsificação de dinheiro. Já nas redes sociais, o homem costumava postar fotos exibindo armas de fogo e textos com tom ameaçador. Eu volto aos estúdios.